Pessoal, saiu uma coluna interessante aqui na BBC, na verdade é da BBC, mas está publicada pelo G1 aqui, falando sobre a origem do patriarcado, como surgiu o patriarcado que oprime tanto as mulheres, que as mulheres são tão oprimidas pelo patriarcado e coisa e tal, e segundo elas isso começou com a agricultura. Mas vamos entender esse assunto porque eu tenho uma visão exatamente, diametralmente oposta ao que a pesquisadora Ruth Macy diz aqui, né? Essa notícia foi sugerida por Helena e várias outras pessoas, obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o que ela fala aqui, como é que começou o patriarcado? Eu vou contar a história que ela conta aqui, de forma simplificada também, não vou falar todos os detalhes, mas depois eu vou explicar porque eu acho que ela errou em alguns pontos fundamentais. Então, primeira coisa, ela diz que quando a sociedade era caçadora-coletora, que havia muito mais liberdade sexual e muito mais igualdade entre os gêneros, né? E eu já acho isso meio estranho, porque você tem aqui no Brasil ainda muitas tribos que são caçadoras-coletoras, e nessas tribos também você tem uma divisão de trabalho muito clara. Caçador é o homem, coletora é a mulher. É praticamente unânime esse tipo de definição, embora lógico, existam mulheres caçadores, existam homens coletores, mas via de regra é bem definido isso, né? Mas enfim, segundo ela, era tudo normal. Aí, até que, era tudo igual, né? Até que veio a agricultura, e na agricultura você passou a ter a necessidade de proteger a colheita. Então você fazia a colheita, você tinha aqueles grãos armazenados, e aí você precisava proteger esses grãos, e aí os homens, como eram mais fortes, eram encarregados da defesa do grão, enquanto a mulher não tinha essa função de defender a aldeia, defender a vila, né? Aqui já é outra coisa que eu acho estranha essa história, porque se você conhece a evolução das espécies, na verdade você sabe que as espécies se desenvolvem para atender funções designadas para ela. Não é porque o homem é mais forte que ele vai ser colocado para defender. O homem pode ter ficado mais forte pela necessidade de defender os grãos, o silo de armazenamento de comida da comunidade. Na verdade, a lógica dela está totalmente invertida aqui. É porque, o que acontece? Do ponto de vista da sociedade, a mulher é mais importante que o homem. Então, por isso que o homem é usado na tarefa arriscada, é sempre uma tarefa arriscada, de você fazer a proteção da aldeia. É melhor para a tribo que se morrerem metade dos homens, não tem problema. Vai ter, as mulheres vão engravidar, vão ter filhos do mesmo jeito para a próxima geração. Então, se morrerem metade das mulheres, a tribo diminui pela metade do tamanho, porque não vai ter mulher suficiente para fazer filho. Para um homem, sobrar um homem só na tribo, o cara insemina todas as mulheres e pronto, fica tudo normal na próxima geração. Mulher não funciona assim, a mulher só tem um filho de cada vez e demora um tempão e coisa e tal. Então, do ponto de vista social, a mulher é muito mais importante que o homem numa vila, numa pequena comunidade. Por isso que os homens acabaram com a tarefa de defender a vila, defender a propriedade deles. Porque essa tarefa é mais arriscada. É melhor perder um homem do que perder uma mulher nessa tarefa. Ela inverte a coisa. Ela diz que não, porque o homem é forte, aí ele vai fazer a defesa. Isso não faz sentido. Se fosse só por isso, o homem enfraqueceria naturalmente para não perder a vida dele. É porque, do ponto de vista da sociedade, geneticamente, é melhor perder homens do que perder mulheres. Como a defesa é uma atividade de risco, bota os homens lá. Foi o que aconteceu em todas, praticamente todas as atividades. E é pelo mesmo motivo que, quando você tem os caçadores-coletores, eram os homens que caçavam. Por quê? Porque a caça é uma atividade de risco. A coleta é uma atividade de menor risco. Por isso que as mulheres ficavam encarregadas. Eu não estou dizendo que as mulheres são menos importantes, não. São tão importantes quanto os homens na sociedade de caça e coleta. Como são tão importantes quanto os homens hoje em dia. Mas o fato é, é melhor para a sociedade preservar suas mulheres com atividades de menor risco do que preservar os seus homens. Os homens podem morrer, não tem problema. Não vai fazer tanta diferença assim para o futuro da sociedade. É lógico que para o homem, eu não quero morrer, não. Não tem esse papo, não. Para o indivíduo, evidente que não tem essa diferença. Mas para a sociedade como um todo, acaba tendo essa diferença. Aí ela vê uma outra história aqui, que ela diz que havia a poligamia, que um homem podia casar com várias mulheres. E que isso é isso que fez com que o dinheiro ficasse concentrado com os homens. Por quê? Porque um pai rico, na hora de distribuir a riqueza dele, preferia deixar o dinheiro com os homens. Por quê? Porque os homens, dessa forma, poderiam comprar mais mulheres e daí teriam uma chance maior deles se reproduzirem. Agora, repara como é que isso, na verdade, não faz diferença. Porque as mulheres, nesse caso, seriam compradas, na visão que ela está colocando aqui. Então, no final das contas, é lucro do mesmo jeito, de qualquer forma. Quanto mais filhos você tiver, melhor. Na verdade, o cara que tem filhos homens, ele acaba mais pobre. Porque ele tem que pagar, na visão que ela está dizendo aqui, por isso. Agora, o fato é que essa questão da poligamia, de um homem ter muitas parceiras, isso é uma constante na história humana. Mesmo hoje em dia, embora você tenha o casamento monogâmico como a principal forma de organização social, o fato é que você tem o fenômeno dos incel, que são aqueles que não conseguem uma mulher para casar, não conseguem se estabelecer, e você tem homens que conseguem ter mais de uma mulher. Tem um monte por aí que acontece isso. As mulheres também costumam ter mais de um parceiro, não tem problema nenhum. Mas, invariavelmente, o que acontece é que quem escolhe é a mulher, né? É a constante na nossa sociedade. E por que ela tem esse poder de escolher? Justamente porque ela tem um bem, um recurso escasso que não tem de outra forma que é a possibilidade de reprodução. Homem sozinho não se reproduz. Você quer ser um miguital, né? Você quer seguir o seu caminho sem ter nada com mulher nenhuma? É seu direito. Mas saiba que se você não tiver um relacionamento com uma mulher, nem que seja um relacionamento comprado, né? Pode ser, né? Você pode pagar a mulher para você fazer um filho nela. Se a mulher aceitar, ou dependendo do valor, você consegue. Mas se você não tiver um relacionamento romântico com uma mulher, é muito pouco provável que você deixe descendência viva. Os seus genes não vão sobreviver muito tempo no pool genético da sociedade. Então, essa é a grande riqueza que a mulher tem, que o homem tem que correr atrás. O homem, por ele próprio, ele não consegue, né? Então, ela fala que essa é a origem da riqueza, do patriarcado. Porque os pais davam todo o dinheiro para os filhos, mas, pelo que ela mesmo falava aqui, os filhos usavam esse dinheiro para comprar as mulheres. Então, meio que, não sei se faz diferença. Mas, enfim, os pais davam todo o dinheiro para os filhos e, com isso, a riqueza passava a ser toda dos homens. E os homens mais fortes controlavam e mandavam nas mulheres e coisa e tal. E, enfim, ela vai nesse caminho aqui e fala que não, que religião, que tem os costumes. Aí fala algumas coisas absurdas. Esse negócio desse tipo de pé que o pessoal usava lá no Japão, isso daqui, na China, né? É, realmente, é uma coisa terrível isso. Mas, enfim, então ela vai discorrendo aqui e fala que agora isso está acabando porque na sociedade atual você tem uma liberdade maior, o patriarcado está acabando, porque as mulheres não aceitam mais. Eu não vejo nada disso, não. O que eu vejo acontecer agora, realmente, de fato, você tem uma... Hoje em dia, as mulheres participam no mercado de trabalho com muito mais frequência do que os homens. ela tem uma liberdade muito maior do que tinham no passado ou que tem em algumas sociedades, né? Aliás, ela começa o artigo falando que, ah, não, o patriarcado está mostrando sua força com os talibãs obrigando mulheres a vestir véu e, nos Estados Unidos, a suspensão do direito ao aborto. Me parece duas coisas tão distantes uma da outra, né? Eu acho um absurdo, realmente, o que acontece com as mulheres lá no Talibã. E em muitos países ali do Oriente Médio, né, realmente existe uma tendência a serem muito rigorosos. De fato, eu não tenho dúvida nenhuma que a cultura ali no Oriente Médio, em muitos países ali, ainda é fortemente patriarcal e isso é uma coisa ruim, isso é uma coisa que eles vão superar, como já foi aqui no Brasil também. Aqui no Brasil já foi uma sociedade muito... em que as mulheres não tinham direitos, não podiam andar na rua sozinhas e coisa e tal. E isso mudou, é uma evolução, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Eu só acho curioso você misturar isso com o direito ao aborto, que tem uma série de outras implicações também, inclusive para a sociedade, né? E daí ela fala uma coisa aqui também muito engraçada sobre os incels, que são os homens que detestam as mulheres. Embora o casamento poligâmico hoje seja raro, o acasalamento poligâmico é bastante comum e visto como uma ameaça, tanto por incels celibatários que odeiam mulheres... Eu não sei, acho que esse pessoal confundiu as coisas, né? Me esclareçam se eu estiver errado, mas na verdade incel quer dizer involuntary celibatary, ou seja, a pessoa que até gostaria de ter uma namorada, de transar, de fazer sexo, só que não consegue, né? Isso existe desde sempre na sociedade. Você pode ver aí que sempre teve um homem que simplesmente não conseguia chegar no patamar para ter uma mulher e... acontece, faz parte da vida. As mulheres preferem pegar os melhores homens e é muito comum você ter duas mulheres disputando um cara justamente porque ele tem qualidades boas, é bonito, é forte e é rico. Isso é um fato e as mulheres fazem isso não porque elas são interesseiras e coisa e tal, mas pelo contrário, porque a tarefa delas de dar continuidade à espécie requer recursos, né? Você criar um filho requer recursos. Qualquer um que tenha um filho sabe que não é barato, não. É um custo isso daí em termos de tempo, em termos de recursos materiais mesmo, então é perfeitamente válido a mulher buscar alguém que tenha uma base financeira razoável. E não é estranho mais de uma mulher querer o mesmo cara, não tem problema nenhum isso, né? Enfim, o que elas falam aqui é em céu, como sendo celibatários que odeiam mulheres. Até onde eu sei, isso seria migital, né? Migital é que é o men going their own way, ou seja, os homens indo no seu caminho próprio, ou seja, homens que decidem realmente não ter relacionamento com mulheres. Então, eu acho que ela misturou os dois conceitos aqui, são conceitos diferentes no final das contas. Migital é realmente uma tendência, muita gente tem seguido esse caminho, e aquilo que eu falo, do ponto de vista individual, eu não vejo problema nenhum. O problema que eu vejo é que esse pessoal que seguir nesse caminho não vai deixar os genes deles para a próxima geração, e desse jeito, esse tipo de movimento tende a não ir muito longe, né? É igual aquele movimento das mulheres que não querem ter filhos, porque acham que vai prejudicar o clima, ou coisa e tal, alguma coisa do gênero. A verdade é, esse pessoal não vai deixar o pool genético deles, a tendência no futuro é isso nunca mais acontecer. Porque só vai deixar o pool genético, só vai ter gente, os genes na próxima geração, quem seguir querendo ter relacionamento e ter filhos e coisa e tal. É pura lógica, não tem nem, não precisa nem fazer conta muito elaborada para isso, né? A gente não vai ver isso acontecer no nosso span de vida, no nosso tempo de vida, porque a nossa vida é muito curta. Mas se você olhar daqui a muitas gerações, você vai ver que o que vai sobrar na Terra vai ser o pessoal que não está nem aí, que quer casar mesmo com mulher, o homem que quer casar com mulher, e a mulher que quer ter filho, esses é que vão sobrar, sempre vai ser assim, né? E é curioso, ela coloca que enquanto os homens e mulheres geram cada vez mais sua própria riqueza, o velho patriarcado está achando mais difícil controlar as mulheres. É muito curioso isso, né? Ela vê a coisa de uma forma como os homens querendo oprimir as mulheres, querendo manter as mulheres caladas, ou manter as mulheres submissas, enquanto a origem da coisa toda, na verdade, é o contrário, é o homem sendo menos valioso para a sociedade acabar sendo colocado em posições mais arriscadas para defender a sociedade. E a mulher, ao contrário, a mulher não trabalhava, porque trabalhar era uma coisa arriscada, era uma coisa que era vista como arriscada antigamente. E, de novo, a mulher é um recurso importante para a sociedade, acabava sendo privilegiado por isso com não precisar trabalhar. Hoje a mulher precisa trabalhar, é direito dela escolher, lógico, acho que é evidente que do ponto de vista individual é direito, mas eu tenho minhas dúvidas, essas teorias todas de patriarcado ou racismo estrutural e coisa e tal, eu tenho minhas dúvidas até que ponto isso daí não é pura baboseira, um monte de cientificismo colocado aqui pela senhora Ruth Mace, e no final das contas é só para agenda política mesmo, não tem nenhuma base lógica nos acontecimentos que a gente vê de fato, né? Pode ser que eu esteja errado, mas, sinceramente, me parece ser desse jeito. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.